Finalmente, as pessoas vão cantar o navio negreiro. De repente, se divertindo, dançando, ela vai estar ouvindo isso daqui. Isso que vai tocar ela de uma forma diferente dessa coisa que fazem nas escolas. Castro Alves está vivo eternamente, porque a mensagem dele é eterna. A liberdade é eterna. O que eu vivo é o que eu canto, o que eu escrevo é o que eu sinto mesmo. O que eu vivo é o que eu faço?